Não tá fácil arrumar uns caras, entendeu? Ponta firme, uns caras firmeza, porque uma das coisas que a mulherada tá reclamando é do leitado e ghost. Ah, porque os caras não me assumem. Só que elas falam de outra forma, né? Ah, não me assumem? Ah, os caras hoje em dia me tratam como iFood de pepeca. Esse vídeo aí é sensacional. Sério, mano? A mulher falando assim, ah, os caras me tratam como iFood de pepeca. O cara que quer mandar mensagem pra menina, uma e meia da manhã, chamando ela pra ir pra casa dele, tá querendo o que, velho? Com certeza, velho. Entendeu? Então assim, não dá o meu devido valor, entendeu? Os caras não querem saber, realmente sabem sobre mim, eles só querem falar sobre, é sexo, é sobre sair, é sobre ficar junto, entendeu? Mas durante a semana o cara some. E aí? Tá difícil pra elas também. Nesse sentido tá difícil pra elas, porque elas podem transar com quem elas quiserem. O tempo todo recebe proposta. Mas o cara depois que transa, ele quer botar um deject e fazer ela sumir dali, velho, da cama dele. Exato, velho. E assim, ó, é que eu... Eu não sei, tá, Junão? Pode ser que eu fale alguma bobagem aqui, os caras podem até depois corrigir isso aí no chat aí, né? Eu falo assim, cara, a gente como homem, é... Porra, mano, a gente consegue ter pelo menos uma mínima noção, tipo, de uma mulher que é da hora e uma mulher que não é. Eu acho que assim, todo cara, cara, no fundo, no fundo, no fundo, ele fala assim, porra, mano, essa mina aqui, puta mina firmeza, entendeu? Eu diria assim, cara, os homens, eles acabam tendo mais tolerância pra ejetar uma mina que é mais ponta firme logo de cara, entendeu? E aí eu falo pras mulheres assim, falo, cara, se você sempre se comportou como uma vadia, como uma vagabunda, como uma mulher de baixo valor, sempre se vestiu como tal, sempre se comportou como tal, como que você espera que esse cara tenha uma percepção diferente de você? Você tá vendendo a tua imagem, eu não sou obrigado a comprar uma imagem diferente. Gente, se o Thiago tá usando um colete cinza e o Junior tá usando um paletó marrom, não tem como eu chegar e falar que é verde, velho. Tá claramente, cara, eu consigo ver que cor que é e você consegue ver que cor que é. Então assim, não tem como eu ter uma percepção diferente dessa mulher, cara, se ela se vende como uma mulher tipo de baixo valor, entendeu? Então assim, acho que grande parte da culpa, tá, Junião? Eu jogo 100% essa bomba na costa da mulher, cara. Se ela tivesse um pouco mais de valor e ela não fosse só, por exemplo, pro sexo, com certeza esse cara teria uma percepção diferente. Vou te dar um exemplo. Tudo bem que vamos supor que a mina foi de repente em algum momento uma e-food de pepeca. Imagina que o cara mandou uma mensagem pra ela, como ele poderia ter mandado pra 10 mulheres e teve uma lá que topou e foi, tá? Cara, geralmente essa mina, ela vai lá transa com o cara, se ela não for embora na mesma noite, ela vai embora no outro dia. Na moral, ela não arruma uma porra numa cama, ela dormiu na casa do cara, às vezes o cara pediu uma comida, dela não lava uma porra de uma louça. Então assim, o cara fala assim, cara, essa mina só serve pra transar. Ponto final. Agora se é uma mulher, cara, que aproveita essa porra de oportunidade, que o cara chamou pra ir na casa e faz uma parada diferenciada com o cara, o cara fala assim, porra, mano, pera aí. Tá bom que isso aqui veio até que fácil, mas ela é, pelo menos aqui ela é um pouco diferente das demais, entendeu? As meninas nunca arrumaram uma cama. Cara, se teve duas mulheres na minha vida inteira que arrumaram minha cama, acho que é muito, velho. Não que elas devem, mas é aí que eu falo. Se eu lembro dessas duas, é porque nenhuma faz. Exato, velho, entendeu? Elas têm que se fazer um pouco diferente. É isso, cara. A mulherada tá muito egoísta. Pra caralho. Entendeu? Inclusive teve aquele episódio lá, né, mano? Ah, eu não tô aqui pra servir homem. Não, mas todo mundo tem que servir um outro. Não, eu não sirvo homem nenhum. Totalmente, mano. Aquele episódio lá que você tava discutindo com a menina. Não, mas eu não tô aqui pra servir ninguém, não. Tô aqui pra ser servida. Qual que era, mano? Qual? Ah, é, verdade, verdade. Lembrei qual que é. Verdade, lembrei. Você viu, né? Você viu lá. Então, assim, a mulherada tá desse jeito, mano. Tô aqui pra ser servida, não tô aqui pra servir homem nenhum. Então, assim, é tudo pra ela. O homem, ele tem que se matar de abordar, ele tem que conquistar, tem que ser um cara interessante, tem que ter grana, tem que ser bonito, tem que fazer a porra toda. Exato, exatamente. E aí, ela não quer fazer nada. Não, e aí, o que que acontece? Agora, eu tô com um puta de um BO, porque tô com um corte estourado aí com um monte de gente que tava brigando, né, consciência. Porque eu falo que... Cara, eu falo claramente assim, cara, a mulher passou dos 30, 35 anos e começa com um monte de exigência. Falei, velho, você vai ficar sozinha. O quê, Júnior? Que veio de mulher, me encheu o saco, cara. Nossa, que papo machista, que papo machista. Foi olhar uma por uma, caramba, de bloquear. Tudo solteira. Tudo 40 anos solteira. Solteira, solteira, solteira. Porque assim, o que que eu dizia no contexto? Era o seguinte, eu falo, cara, você já não é mais bonita. Igual você era. Não tô comparando nem você com outra mulher. Tô comparando você com você mesma há, sei lá, 10 anos atrás. Totalmente. Tô comparando você com você mesma há 10 anos atrás. Você já não é mais, cara, tão bonita, tão gostosa. Você já... Não tem uma Débora Seca em cada esquina que é gostosa com 48 anos. Exato. Você não é a Débora Seca. Exatamente, velho. Esquece. Você não é a Giovanna Antônio. Como é que é aquela outra lá? Enfim, não sei. Outra atriz da Globo lá. Então assim, você já não é mais tão bonita. Você já foi, sei lá, comida por 30 caras ao longo da sua vida. E aí, o que que eu falo? Esse tipo de mulher, cara, você vai ter que pôr mais na mesa, velho. Você tem que pôr mais na mesa, entendeu? Você tá em desvantagem no mercado sexual comparado com outras mulheres. Psicologicamente falando, mentalmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando. E aí, o que, cara? Mulherada solteira dos 40 anos, puta que pariu. Fica louca da vida, entendeu? Não, eu falo que não tá totalmente certo. Nesse caso, o pensamento é o seguinte. O homem, ele tem o poder de escolha e a mulher não tem mais, velho. E quanto mais passa o tempo, mais difícil pra ela fica. Então ela vai ter que aceitar, velho. Isso daí não precisa nem apresentar a tabela do VSM, entendeu? É só olhar ao redor, é só você olhar pras pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão com 40 anos, o cara que tá se dando bem, muito mais do que a mulher. Vai na sua rede social, vê as pessoas que você interage, olha pra sua família, entendeu? E é isso.